Dentro do cocóraba ouviu-se um grito Por almas inundadas, Raquel chorou Do horror da terra quente se escuta Gritos de dor Das batalhas e massacres, milhões de mortos Da espora da obração até este sorte Gêmea o povo dos sacões E solta gritos, gritos de dor Salve, salve todos Roga Deus ao marido Bese o povo e eleva Cristo é seu guia Do navio e da aldeia, dos mistos Índios negros e roceiros, a marca é grande Do deserto das três raças Deus clama a promissão Salve, salve tudo Salve, salve todos Salve, salve, canudos Ó Deus, ó Maria Vem se o povo é neva Cristo é seu Vem se o povo é neva